Hi there English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o comparativo e o superlativo. Let's get started! Repita as frases em inglês. Eles eram mais velhos do que eu pensava. They were older than I thought. O Canadá é maior do que a Espanha. O Canadá é maior do que a Espanha. Era mais bem feito do que eu estava esperando. It was more well-made than I was expecting. Este é o bar mais bizarro que eu já vi. This is the quaintest bar I have ever seen. Adrian é o mais bonito dos quatro caras. Adrian is the most handsome of the four guys. Isso foi a coisa mais elegante a fazer. That was the most elegant thing to do. Wonderful! Espero que tenham gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. And until next time. ilhrat do nosso site. en sals Vamos lá.